Então, mas como é o seguinte? Dá uma olhada nessa cena que eu acabei de criar, cara. É uma cena de ação. Opa, vamos ver aqui. Cara, não gostei, velho. Tá muito fraco isso aqui. Isso aqui não assusta ninguém, meu velho. Como muito fraco, cara? Uma F-16 em plena cidade atirando. Dá uma olhada nisso. Hum... Realmente, isso aqui não assusta ninguém. Ha! Quer ver se não assusta ninguém? Eu vou contar aí pro Nick. E aí? Roteiros aprovados? É bom, hein? É muito bom, hein? O melhor roteiro que eu já vi. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.